Escute, eu preciso te dizer Por mais que eu tenha tentado mostrar com gestos Tô falando de outro jeito Tô dizendo pra você entender Mas isso é como ficar calado E guardar um segredo no peito Mas quando vejo seu sorriso Parece que tudo se explica Até mesmo as pedras do caminho E tudo que eu não entendia Enquanto vivia sozinho Até saber do que eu preciso Era só isso Não era nada Mas eu não pude mais ficar calado Eu precisava dizer agora Tudo que você já sabe Que tudo que eu faço E que a cada passo Só pode ser com você A meu lado Só pode ser com você A meu lado E aí E aí E aí E aí E aí